MÚSICA E essa vai pra todas as morena aqui hoje, hein? Morena bonita, vem me consolar Sem você, morena, eu não vou ficar Não demore os dias, eu vou te buscar Eu vim desse mundo para te adorar Se você me ama, não me faz assim Venha cá, meu bem, me fazer carinho Não deixe eu sofrer, tenha dó de mim As suas palavras são tão carinhosas Essa sua pele parece morrosa Venha cá, meu bem, morena, luxuosa Minha flor querida é tão amorosa Me faça carinho, minha querida Dentro dos seus braços não encontro saída Só você, morena, é toda minha vida Esses seus cabelos, é minha paixão Te faço pedido, nunca corte ele não Esses seus cabelos, é minha paixão Te faço pedido, não corte ele não Se você cortar, é uma perdição Morena bonita do meu coração Esse nosso amor é uma pureza Você a meu lado é uma beleza E nós dois se amando é a maior riqueza E nós dois se amando é a maior riqueza E nós dois se amando é a maior riqueza E nós dois se amando é a maior riqueza Uma romaria para... Cadê o cartaz? Está fácil aí, padre? Uma romaria para Minas Gerais Aliás, eu nem conheço esse lugar de Minas Gerais Mas acho que tem um santuário Eu vou pegar aqui o... Boa noite, padre Ocrestes Como vai o senhor? Tudo bem? Sua benção? Olha aqui, vamos ver aqui Ele está aqui hoje Romaria para a Serra da Piedade Atenção, câmera mostra aqui, por favor É em Caeté, Minas Gerais Vamos lá Então que dia vai ser? Dia 27 agora já Dia 27 de março deste ano Às 20 horas É a saída lá do socorro E volta no dia 29 Quer dizer então que são dois dias 27, 28 e 29 As informações você vai pegar aí no telefone Agora que eu vou passar para você 0 operadora 11 4799 1565 Ou o celular 0 operadora 11 9 5025 77 7 e 33 É isso, padre Ocrestes? Isso, meu querido padre Boa noite, meu irmão Boa noite Este homem enaltece a diocese de Mugidas Cruz Obrigado Pela sua grandeza de alma Pela sua generosidade Obrigado, meu irmão Não paga o mal com o mal Mas sempre está perdoando Ajudando E grande parcela do seu público Também já começaram a se identificar com o meu ministério Com o meu trabalho E nos ajuda muito É por isso que eu estou aqui Para te pedir E pedir um pouco do seu público Para participar O senhor pode pegar essas véias Leva tudo para Minas Gerais, Custinho É um favor O que o senhor está fazendo? O santuário O santuário de Nossa Senhora da Piedade Na Serra da Piedade É um dos santuários visitado por Romeiros Do Brasil e do mundo inteiro Mas nós vamos nos hospedar em Belo Horizonte E vamos visitar também o mercado municipal de Belo Horizonte Vai fazer um city tour em Belo Horizonte Não é isso, padre? Exatamente O mercado é bom E vocês vão amar Vocês vão matar Vamos alvejar Três coelhos com um só disparo Vamos fazer uma preparação espiritual para celebrar Páscoa Aliás, eu peço, padre Alessandro Se tiver agenda Nos ajuda este ano também Vai ser um prazer Muito obrigado Celebra lá A missa do Lava Pés Obrigado A missa do sábado De Aleluia Combinado Então, ajuda nas confissões Deixa comigo Tá bom Então, convido o padre Alessandro Se tiver agenda Por favor, vá lá O telefone, então, para a pessoa que quiser viajar com o senhor Vou dar o meu Vou dar o meu Então fala 950257733 Pronto Fácil Ao invés de vocês ficar me perturbando Ligando para o Ivan Liga para o padre Dioclésio Anota o telefone dele aí É 11 950257733 Eu vou repetir de novo Para ter certeza que elas anotaram 911 950257733 E vou agradecer Você pode parcelar em seis vezes no cartão De 120 reais Ou uma de 690 Ou três de 230 E é um favor que o senhor vai fazer para mim Se o senhor levar e não trazer de volta mais Leva para Minas Gerais Com isso você ajuda também A obra de revitalização da Igreja de Socorro Que está precisando investir em sonorização E outras coisas lá Teve uma tormenta No começo do mês passado Que caiu uma tromba d'água Padre Dioclésio E fez uma cratera no telhado De mais de 4 metros de âmbito Essas deviam estar tudo lá de baixo A gente vai ajudar também Obrigado mesmo Obrigado querido Sua bênção Deus abençoe Obrigado pelo carinho Quem quiser viajar com o padre Dioclésio Então para Serra da Piedade em Caeté É só ligar no 0 operadora 11 950 257733 Diretor só do VT Do tríduo do Padre Léo Já que nós já falamos dele Eu estive presente lá no tríduo do Padre Léo Na missa da abertura do processo de beatificação Queria mostrar umas imagens pra vocês Vamos lá Estas são imagens da missa E a transladação dos restos mortais do Padre Léo O Padre Léo nos ensinou a sermos alegres Eu continuo pregando e mostrando pras pessoas exatamente isso Que Deus nos criou para sermos felizes Que Deus te ama do jeito que você é Um dia Jesus disse Eu vim para que todos tenham vida E a tenham abundância E a tenham plenitude É esse o desejo de Deus pra nós Pra mim e pra você Precisamos ser sempre alegres Independente de qualquer situação Que possamos enfrentar na nossa vida Deus nos quer sempre felizes Deus nos criou para sorrirmos Padre Léo é um homem da alegria Certamente Além de tantas e tantas outras virtudes Eu classifico uma delas como alegria Nas terras onde andei Eu não me acostumei Nas terras onde andei Divide a tela de Deus Essas são imagens da missa Foi linda a missa Fantástico Eu quero agradecer ao Padre Vicente Moderador da comunidade Ao Padre Lúcio Padre Italiano E aí tem agora os dados Pra você ajudar a Betânia Bota de novo aí diretor Aproveita a audiência Aqui o pessoal gosta de vir aqui Porque a nossa audiência é grande Graças a Deus Se você quiser ajudar Betânia Você vai fazer o depósito No Banco do Brasil Agência 2629 Dígito 8 Na conta corrente 38806 Dígito 8 Pra você ajudar a comunidade Betânia Do Padre Léo Que são várias casas Mais de 10 casas Espalhadas pelo Brasil E que ajudam E que cuidam Dos nossos queridos irmãos Dependentes químicos Tá certo? Tá aí Dá pra você anotar Os dados Ou então você entra no site Hoje todo mundo tem o celular Tem a internet É muito fácil descobrir Comunidade Betânia Do Padre Léo E seja um colaborador Desta comunidade Que eu conheci Tive o privilégio de conhecer Assino embaixo Um trabalho seríssimo Obrigado Padre Vicente Mais uma vez Padre Lúcio Toda a galera aí Da comunidade Betânia Pelo carinho que me receberam Este final de semana Em São João Batista Na comunidade Betânia Em Santa Catarina Vamos aplaudir o pessoal Do Padre Léo De Betânia Obrigado pelo carinho O que vai sair maestro? Capricha Que essa é boa Vai lá Segura Um beijo de seda O seu mariquim Também te deixou Ali no cantinho Não tem mais valor Se não tem aquela Que tanto te ouviu Eu também não faço De um trapo humano Sem minha querida Usado e jogado No canto da vida Só um beijo e nada mais Pra deixar você em paz Encontrar a minha estrela perdida Só um sonho e nada mais Depois disso Depois disso tanto faz Uma noite pra esquecer De uma vida Minha estrela perdida Minha estrela perdida